Notícias de A Fazenda de uma forma bem humorada aqui no canal do Lopes Dilo Doidão Se você gostar do vídeo eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho Isso ajuda muito eu comprar os meus miojinhos, minha gente Por favor, estou pedindo por favor aí, tá bom? Então minha gente, a Larissa lá da fazenda E que eu não sei o que essa mulher faz na vida, não sei o que ela faz fora da fazenda, não sei E essa mulher aí vazou o vídeo dela lá ao vivo, ela lavando a periquita E eu vou pôr o vídeo aí, tá gente? Vou pôr só ter um pouquinho de paciência aí Lá no Mato Grosso, periquita e no Paraná também, é passarinho aqui, é outra coisa, né? E lá no Mato Grosso tem muitas periquitas e periquitos infectados Tem que tomar muito cuidado E aqui na região de São Paulo também tem muitas periquitas e periquitos infectados Então você toma cuidado aí, tá minha gente? Toma cuidado meu povo, tem que tomar cuidado, viu? Talvez a periquita é uma coisa linda E aí você acaba se envolvendo, eu quase morri uma vez com a periquita infectada aí Tá bom, gente? Tá bom? Espero que você compreenda o sentido do vídeo E saiu na revista, já vou pôr o vídeo E saiu na revista, isto é gente besta, que a Jojo Todinho da Nescau é o maior átomo do Brasil Cabelo na boca O maior átomo do Brasil, parabéns aí por essa conquista Jojo Todinho da Nescau Eu passei desodorante aqui, manchou a camisa É, sinal é da Rexona aí, não compra não, viu? Não compra Então vamos lá, sem enrolação O vídeo da Larissa ou Raíssa Eu não sei o nome dessa peste não Coloca aí ela, lavanda periquita Pois é, gente, não é nada demais não O robô do Youtube não censura meu vídeo não Que não tem nada demais Uma mulher lavando Aqui chama de periquita, perereca e sei lá O vídeo vai ser censurado mesmo Se você gostou, se inscreva no canal Ative o sininho Que o Lopes Dilo volta a qualquer momento Com mais informações de A Fazenda de uma forma diferente